ter que sentar no colo agora do Gilson Kleina, pro Gilson Kleina ficar no Palmeiras. Olha, eu não dou parabéns ao time do Palmeiras, porque o Palmeiras não fez mais do que a obrigação. Mas por que não? Não, não, não dou porque é ridículo um time como o Palmeiras. Mas não é ridículo o Corinthians estar na situação que tá, o Flamengo... Mas duas vezes é demais, Neto. Não, não, aí é outra coisa, mas os jogadores não têm culpas que estão lá. O torcedor do Palmeiras, ele não tá feliz da vida, porque, ah, nós somos campeão da Série B. Olha, isso é uma vergonha pro time do Palmeiras, cair duas vezes pra Série B. Mas não tira os méritos dos jogadores que se esforçaram durante o campeonato todo. Não, não, e eu não estou tirando o mérito. Não, você tá. Não, não, parabéns eu não dou. O Palmeiras não fez mais do que a obrigação de voltar à divisão de viz. E o Santos na Série A? E o Internacional na Série A? E o Corinthians na Série A? E o São Paulo na Série A? Mas o que tem que ver? É igual, Fluminense, Vaz. O que tem a ver Palmeiras com Inter? Ué, o Palmeiras tá na Série A. O Palmeiras... Não, ele vai voltar pra Série A. Mas o Palmeiras é diferente, tio. É a grandeza desses clubes. O Palmeiras vai voltar pra Série A? Não, já está na Série A. Da onde nunca deveria de ter saído. Tudo bem. E a continuar no ritmo que tá, nesse ritmo que tá, o Palmeiras é um sério candidato a disputar o tricampeonato em 2015. O Palmeiras não arrumar o time, não acertar o time, esse time do Palmeiras não tem condições pra sobreviver à Série A. O time do Goiás é melhor que o do Palmeiras? Eu acho que é. Que tá aí com 59 pontos? Eu acho que é melhor do que o time do Palmeiras. Eu não acho. Eu acho que é melhor do que o time do Palmeiras. Você acha, Denis? Agora, só pra concluir, posso concluir com relação... Não, se você for muito longo, você não vai concluir, não. Não, mas que às vezes a gente precisa andar um pouco mais pra você chegar à sua conclusão. Você vai estreitando a sua ideia. Gilson Kleiner, ele não é, então, a bola da vez. Ele não foi a bola da vez. Não. Ele trabalhou o ano inteiro, lutou com o time, sobreviveu com o time, não veio com o super time, um time razoável. Não era gente que tava jogando no outro time, não era titular ninguém de Corinthians, de São Paulo, que veio jogar no time do Palmeiras. Isso foi o mérito do seu Gilson Kleiner. E aí, a diretoria, procura o seu Bielson, procura não sei quem, e agora vem conversar com o Kleiner. Olha, você aceita ou não? Se eu fosse o Kleiner, eu não ficaria. E falo mais uma coisa. Se ele perder duas partidas no ano que vem, vai ser detonado. A minha opinião é o seguinte, se eu sou o Gilson Kleiner, eu não fico no Palmeiras. Eu vou pra casa, consegui objetar aqui a camisa do Palmeiras, campeão da Copa do Brasil. Tá aqui esse azulzinho bonito da CBF ali. Essa camisa é histórica, né, sócio avante.com, avantepalmeiras.com.br. Você que é palmeirense, tá assistindo os donos da bola, entre aí, seja sócio do avantepalmeiras.com.br. Tá aqui, ó. Essa camisa do Ender, o número 13, tá minha. Camisa com o Palmeiras aqui. Camisa linda, histórica. Uma camisa que pouca gente tem. Essa aqui vai tá guardada. É o seguinte, Bragueto, qual que é o seu... Eu, se fosse o Gilson Kleiner, não é questão nem de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, não importa o time que fosse. Mas, sabe, às vezes a gente... E o Gilson Kleiner é um treinador muito bom. Super educado, transparente. Se ficasse aí fora, duvido que Fluminense, duvido que Flamengo, duvido que Curitiba, duvido que não estaria empregado. O que você pensa sobre isso, Bragueto? O que pode refletir isso no Campeonato Paulista do ano que vem? O Palmeiras querendo outros treinadores. E agora ter que acertar com o Gilson Kleiner, que já conversou com ele. O Gilson Kleiner já pediu um baita de um salário. E o Verdão tem elenco pra se manter na primeira divisão. Pergunta pra você, depois pro Denilson e depois pro Ender também pra responder. Bom, primeiro, parabenizar o Ender aqui pela campanha. Lógico, tem que dar parabéns, meu. E assim, né, também não podemos esquecer que quando o time cai pra Série B... Não é fácil, velho. Os torcedores ficam com aquele friozinho na barriga, ai meu Deus. Porque nem sempre é garantia de voltar no ano seguinte. A Série B é dificílima de se jogar. Tendo em vista também que nós temos outros times, tem o Esporte lá, um time grande do Recife também que joga. A Chapecoense também que já está na Série A. É verdade, eu já vi. E assim, eu acho que tudo isso que aconteceu com o Kleiner, só veio valorizar o passe dele. Porque se tivesse renovado lá no começo, com certeza o salário seria menor, as condições também. Agora já tô sabendo que ele vai ter uma multa no contrato que, como o Diceu vem falando também há tempo, se ele for mandar embora com dois jogos, fica a multa. Pode exigir permanência de jogadores que ele gosta e que muitas vezes o outro treinador não gostaria de ter. Pode pedir exigência de treinadores, de outros jogadores pra vir. Não, e assim, também ele assumiu o Palmeiras caindo pra Série B, planejou a Série B e fez essa bela campanha. Por que ele não pode então? Já que é um treinador da nova geração, que a gente fala aí, né? Vindo treinadores novos, ele vem se destacando. Já poderia ter renovado e fazer um planejamento pro ano que vem. Mas não foi reconhecido. Não, peraí, Maravilha, você já falou. Você já falou, Tibúrcio. Mas já não foi reconhecido. Benedito, você já falou. Pode falar, Denílio. Desculpa. Até que um companheiro do Enel, do Palmeiras, né, que eu vou aproveitar que ele tá aqui, estão assistindo o programa e mandaram uma mensagem aqui, já campeão, agora tudo é festa e tal, pediram pra chamar ele de burrinho do Xerec. Ah, isso é... Mas ele lembra bem mesmo, hein? Burrinho do Xerec. Olha, é verdade. Porque, por sinal, arrebentou. Foi o grande protagonista do filme Xerec. Eu sabia que era um ator. Ganhou do Xerec. Quem foi aí? Eu não sabia que era. Não vou falar, não. Eu não sou traíra, não. Mas ele é atacando. É um personagem de televisão. Ele já sabia, já, da passagem lá do Tito 2008. Ele soltou aqui. Burrinho do Xerec. Mas nem parece, vai. Parece um pouquinho. Não parece nada. É muito semelhante só. Mas você casou com o burrinho do Xerec, que não casou lá com o dragão. O burrinho. Foi com o dragão e fez quatro fiozinhos. Mas aquele burro era esperto, né? Era esperto pra caramba. Primeiro, queria que você respondesse pro Maravilha. Até pro torcedor palmeirense, que muitos não acreditam que esse time pode permanecer na primeira divisão. E em relação até isso, da permanência do Jusson Kleiner e da continuidade de muitos jogadores que poderiam até não ficar se viesse outro treinador. Porque o outro treinador que vier, ou se for contratado, se o Jusson Kleiner não acertar, ele vai chegar. Bom, vou pegar os caras da segunda divisão, da Série B. Bom, me coloca no lugar do treinador que vem. Vai. Eu não. Quero cinco, seis jogadores. Vocês não querem me contratar? O Bielson queria um milhão, três carros, por causa do rodízio. É verdade. Não sabia disso aí? E o Kleiner... Estou te falando, no contrato dele, ele pediu um milhão de reais. Um milhão de reais. E três carros, por causa do rodízio em São Paulo. Um para a família, e aí o outro fica... É, pediu três. Olha só que absurdo. E aí, você tem o treinador. Já para não querer, mas... É, já estava... E aí, eu queria perguntar, o que você acha disso? E aonde o Palmeiras vai chegar? Você concorda com o Maravilha? Jusson Kleiner, vocês, jogadores, o que vocês pensam sobre isso? Porque o objetivo foi alcançado já. O que eu penso é assim, a gente foi feito um time, foi feito um grupo, e agora tem um time que conseguiu o objetivo. Eu respeito, né, a opinião de todos, esse grupo é forte, só que chegando mais jogadores, vai qualificar ainda mais o grupo. Se a gente for disputar na Série A, com certeza a gente estaria bem, como foi na Libertadores, o grupo foi bem, passou para a próxima fase, ninguém falava do Palmeiras, ninguém apostava no Palmeiras, só em São Paulo, Atlético Mineiro e tal, e o Palmeiras passou da primeira fase, fez uma grande campanha. Então, lógico que se chegar no mais jogador, vai somar, vai qualificar o grupo, e eu tenho confiança aí nos meus companheiros, no trabalho do treinador. De todo o Palmeiras é forte, e lógico que vai fortalecer mais, chegando mais gente. Pode falar, Gil, pode falar. Olha, só mais um detalhe, o time do Palmeiras, vendeu o mando de jogo, para jogar com o time do Ceará, porque o elenco do Palmeiras, estava com medo de ser vaiado, se o Palmeiras tivesse que receber a taça aqui. Então o Palmeiras, vendeu o mando de jogo, o jogo vai ser em campo grande, e vai jogar com o Ceará, com medo da vai, que negócio todo. Não acho, isso não é muito, pelo menos o que eu li. Não é verdade isso aí, porque os caras foram aplaudidos, num jogo aí, contra o Boa. Mas quando eles subiram, com o time do São Caetano, eles foram vaiados. Ah, mas uma vez, ué. Ah, mas 36 mil? Ah, mas ali vai, o São Caetano vaiou, porque esperava a vitória, porque esperava uma vitória, e o jogo foi 0x0. Mas subiu. E subiu, mas o torcedor, mexe com o emocional, ele esperou uma vitória, como não houve a vitória, e eles ficaram frustrados ali. Mas a gente conseguiu o objetivo, mas só vaiou mesmo, porque não venceu. É o seguinte, mostra de novo a camisa do Palmeiras, aqui você está... E depois, Ah, Neto, também é importante, até elogiar aí, a postura da torcida, que depois que acabou o jogo, a torcida vibrou, aplaudiu o time, gritou ali, né, todo mundo, a gente saudou ali a torcida, foi feita uma placa ali, da diretoria do Marte, falaram que não ia gritar, bicampeão, e gritou, e é campeão, Foi feita uma placa lá, que a gente agradeceu a torcida, e a torcida também vibrou ali, e aplaudiu o time, sim. É o seguinte, vamos falar do Corinthians agora aqui, coloca o símbolo do Corinthians aqui pra mim, por favor, latino, vamos lá, estamos com o Bragueto aqui, pra falar sobre os lances de arbitragem, e também, antes do Corinthians, estamos com o Wendel aqui, que subiu pra primeira divisão.